Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, vamos ficar sabendo de tudo que está viralizando na web, todos os babados, tretas e polêmicas, você vai ficar sabendo aqui comigo aqui no canal Tudo Pela Fama. Então vamos fofocar, vamos atualizar tudo que rolou no dia a dia dos famosos e da celebridade. Pois é minha gente, então vamos para mais uma fofoca, né? E olha só, olha esse babado que eu tenho para contar para você agora. O Arthur Piccolo está sendo aí questionado pelos fãs se ele está aí ficando com alguém, isso mesmo. Ele que começou a semana aí gravando uns stories, né? Ele que passou o dia dos namorados em off, né? Mais longe da web. E aí claro que já fica uma interrogação na cabeça dos fãs, o porquê que ele sumiu. Então hoje ele voltou com tudo para os seus stories e já estava ali gravando, já começou com a caixinha de perguntas e já foi aí lá, claro, logo sendo questionado sobre o fato aí se ele está feliz namorando, se ele é feliz solteiro, se ele é feliz, como se diz, sem pegar ninguém, se está pegando alguém. E é as perguntas que ele mais recebe nos stories. Porque, né? Quando se fala de Arthur Piccolo, você lembra logo das notinhas que saem aí nos sites de fofocas e tudo mais, que ele está ficando com alguém, ficando com outra e saem aí várias e várias notinhas. Então, claro que por conta disso daí, os stories dele, as caixinhas de perguntas é o que mais surge ali para ele responder. Então, né? Chegou um seguidor e perguntou se ele era feliz, solteiro ou namorando e ele respondeu. E eu vou contar para vocês agora, né? Ele, como eu disse para vocês, ele passou, tá? Esse fim de semana em off, os fãs estavam meio que sem entender. E aí, né? Agora ele voltou e colocou lá. Prefere estar namorando ou solteiro? Ele respondeu, feliz, em paz e realizado. Teve mais outra pergunta. Essa foi uma das primeiras, né? Que ele respondeu sobre relacionamento. Muita gente fez perguntas ali sobre o aniversário dele, se ele já sabe onde vai fazer e tudo mais. E também sobre o curso que ele está fazendo, sobre jornalística e as aulas de inglês. Depois ele respondeu e depois respondeu essa outra pergunta aqui, que eu vou colocar exatamente agora para você ficar a par de tudo aí do dia a dia do Arthur Piccolo. Está pegando alguém? E aqui ele foi um pouco irônico, tá? Ele colocou uma música lá nos stories, onde fala do Juliano César, Rodo Sem Borracha. Foi essa música que ele colocou. Eu não posso colocar aqui para vocês, né? Por conta dos direitos. Mas você vai pesquisar e você vai encontrar a música aí que ele colocou para responder esse seguidor aí que perguntou se ele estava pegando alguém. Bom, minha gente, e é isso, né? O quando se trata de Arthur Piccolo, o que mais é questionado é sobre a vida amorosa do ex-BBB. Não se fala muito de outra coisa a não ser sobre aí com quem ele está ficando, com quem ele está se envolvendo. E assim segue diante. Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que se você ainda não foi no canal Oi Vizinha, vá lá, dá uma conferida porque tem vários conteúdos top para você. Lá eu conto o meu dia a dia, minhas experiências de vida, como eu faço ali para estar lidando com o meu dia a dia e convivendo com a ansiedade, tá? Então, não perca. Vai lá, já dá uma conferida porque está imperdível. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até mais uma fofoca, uma polêmica e tudo que está rolando aí no mundo dos famosos e das celebridades.